O verdadeiro homem mede sua força quando se defronta com um obstáculo. Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o. Nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. A imaginação é sua própria forma de coragem. Estou convencido que metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos de todo o resto é a pura perseverança. Uma vez que você aceita suas falhas, ninguém poderá usá-las contra você. Passei a minha vida inteira com medo. Medo das coisas que poderiam acontecer e das merdas que não aconteceriam. O que eu descobri foi que o medo é a pior parte disso. Esse é o verdadeiro inimigo. Ter sucesso é falhar repetidamente. Mas sem perder o entusiasmo. Nação de Lima E a hora é a pior parte disso. E aí E aí E aí Amém.